...de falar, que negócio é? Salve os irmãos, com a paz do Senhor! Eu estou feliz de estar aqui, irmãos. Quero agradecer a Deus, primeiramente, mais uma vez aqui em Cavaleiro, né? Já pegou fogo aqui, o negócio tá... Vou pegar agora só... Agora vou pegar só andando o negócio, aí é bom demais. Quero agradecer também ao nosso querido pastor presidente Francisco Tesso, que tem nos ajudado bastante na obra do Senhor. Quero agradecer ao nosso querido pastor Júnior Tesso. Deus abençoe, pastor Júnior. Não corra não, daqui a pouco o senhor vai ficar aqui comigo. Não corra não. Mas aí o povo de Cavaleiro aprendeu. Quero agradecer também a banda Desejo de Missão, que tem nos ajudado bastante. Nosso irmão Danilo. Danilo, levanta aí. Tá o nosso CD. Tchau, Lodebada, por ali. Só tem seis CD ou é certo. Aí os irmãos que for pegar, tira logo do bolso, vai lá comprar. Mas será que os irmãos aqui em Cavaleiro sabemos? Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Quem levanta a mão vai ganhar um CD. Quem levanta a mão vai ganhar um CD. Faz assim. Tá com vocês aí. Tchau, Lodebada. Tchau, Lodebada. Só mais uma vez, mais forte, vai. Tchau, Lodebada. Tchau, Lodebada. Tchau, Lodebada. Tchau, Lodebada. O que é teu, é teu. Não adianta querer abafar tua história. Não adianta querer abafar o teu nome. A tua história está sendo escrita pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Eu poderia ser mais um. Mas a história relatou. Mataram minha família todos de uma vez. Por tão pouco escapei. Eu era apenas uma criança. Neto do rei Saul. Mesmo assim tentaram me matar. Nasci dentro de um palácio. Mas fui criado em Lodebada. Não importa quem você é. Não importa de onde você veio. A vitória está chegando para você. Em Lodebada. Eu não tinha sonhos nem projetos. Em Lodebada. Nada que eu fazia dava certo. Não é assim? Não é assim? Lodebada. Uma terra esquecida de muito sofrimento. Uma depe. Tantas vezes faltou meu alimento. Em Lodebada. Eu era tão desprezado. Olha. Para completar também era. Aleijado. Mesmo sendo de uma linhagem real. Eu fui jogado no anonimato. Esquecido. Desprezado. Eu estou vendo a luta que você está enfrentando dentro do teu lar. Mas eu vou soprar o vento. Vou colocar no lugar o que está fora. Mais um dia a carruagem do Palácio Real adentrou ali. Os soldados procuravam por Mephi Bozete. Confesso que eu temi. Eu fui levado até a presença do rei. Pensei comigo agora é o fim. Mas para minha surpresa. Eu ouvi da boca do rei Davi. Mephi Bozete te mandei trazer aqui em cavaleiro para abençoar. Eu vou abrir a porta. Eu vou curar. E eu quero ver quem que vai me pedir. O que eu determinei está determinado. Ai, ô rapaz. Calma, galera. Me calma, galera. Vai, vai. Não adianta me olhar com esta cara de surpresa. Porque surpresa maior tu ainda terás. A partir de hoje comerás comigo a minha mesa. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Pronto, decidi. Vou te abençoar. Ninguém vai impedir o meu trabalhar. Escolhi você. Tirei de Lodebar. Eu te faço uma promessa. Nunca mais irás voltar. Eu mudo teu cardápio. Eu mudo a tua história. Eu mudo as tuas vestes. A tua trajetória. Eu quebrei protocolo. E você chegou aqui. Nem se vandei ninguém. Poderá me impedir. E ninguém vai poder impedir o que eu vou fazer na tua vida. Você vai prosperar. Você vai triunfar. Eu estou mudando hoje o povo dessa história. Olha, te prepara que hoje eu vou abençoar. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Você vai triunfar. Você vai triunfar. Só quem acredita levanta a mão. Levanta, levanta. Pode começar a cenar. Vai. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Continua. Continua. Lodebar. Todas fechadas. Enfermidades. Desprezo. Depressão. Solidão. Anonimado. A humilhação. Só foi até hoje. Quando decidir. Eu vou te abençoar. Ninguém vai impedir o meu trabalhar. Eu escolhi você. Direi de Lodebar. Eu te faço uma promessa. Nunca mais irás voltar. Eu mudo o teu cardápio. Eu mudo a tua história. Eu mudo as tuas vestes. A tua trajetória. Eu só quebrei protocolo. E você chegou aqui. Nem em cima nem ninguém poderá. Me impedir. Esse negócio é só pra quem crer. Vai, vai. Tchau. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau. Sabe o que é que acontece? Quando você dá tchau, Lodebar. Aí você tá profetizando. Você tá profetizando. Quando você faz assim. Tem alguém que vai dar tchau ao desemprego ainda hoje. Não é amanhã não. Vai ser hoje. E eu acredito nesse negócio. Alguém vai dar tchau a uma enfermidade mortal ainda hoje. Aleluia. Eu fui chamado pra profetizar. E quando você levanta a mão assim. Aí você faz assim, ó. Aleluia. Esse negócio é pra quem crer. Mas o pastor. O pastor Juno Tess. Ele cantou naquela hora aqui, né? Mas eu quero convidar ele. Porque disse que ele é bom. De esconder ele. De esconder ele e canta. O negócio acontece. Aleluia. Aleluia. Fica assim com a mão. É só pra quem crer. Quero convidar o nosso pastor. Glória a Deus. Som, som, som. Bota som aqui. Glória a Deus. Nós vamos cantar. Tchau, Lodebar. Hoje os instrumentos não vão adorar não? Vai adorar. Tá bom. Primeiro eu vou. Aí o senhor vai. Primeiro eu vou cantar com o pessoal. Pra eu pegar a força, né? Tchau, Lodebar. Ó, coisa linda. Tchau, Lodebar. Não. Tchau, Lodebar. Agora não. Aí é fácil de imagem. Ele fez aula de canto, que eu sei. Jesus chamou ele. Jesus chamou ele. Aí agora é com ele. Não baixa a mão não. Fica com a mão assim, ó. Não é pra rir, não é pra cantar comigo, irmão. Vai, pastor. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. A mocidade aí, ó. Gostei. Olha. Tá bonito. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Quem já viu o teclado dando Tchau, Lodebar? Alguém já viu aí? Alguém já viu? Isso aqui não é show, não. Isso aqui é adoração ao rei da glória, viu? Ô, glória. Não é show, não. Mas quem já viu o teclado dando Tchau, Lodebar? Eu vou deixar o pastor chamar o tecladista, que é melhor. Vamos lá, Tiago. Dá lugar aí. Tá assim, ó. E hoje ele... Ó o prêmio. Hoje ele veio... Eita. Deve ter uns 50 dedos ali pra fazer aquilo tudo ali. Eu não consigo. Mas tem um tal de Márcio Pinheiro, que adora a Jesus. Ele é só no baixo, só no slap. Cadê Bar? Cadê? Olha ele lá. Ele é aquele ali, ó. Ó o baixo dando Tchau, Lodebar. Meu Deus, o que é isso, hein? É forte o negócio, né? Eu também tô aqui, permissão do pastor, a presença do nosso amado, Lodebar Rosta. Esse camarada é uma bênção. Eu não era nem crente há 22 anos atrás, quando ele já existia. E eu falo como o João falou. Antigamente eu só te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aí o nosso amado irmão Gilvão Rosta, o senhor chama esse rapaz da guitarra. O senhor vai dizer assim, ó. Guitarra, Tchau, Lodebar. Guitarra, Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. É forte, né? Quem colocou o beck vocal foi Yaza e Daniel. Esse pessoal aí, ó. Na época. O vocal da Tchau, Lodebar. Aí vocês ajudam o beck vocal. Vai. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Agora esse aqui não. Esse aqui, se eu chamar ele, ele não faz. Se o pastor Gilvão me chamar, ele não faz. Se o nosso amado Gilvão chamar, ele não faz. Ele disse, eu só dou Tchau, Lodebar se o pastor Tesso me chamar. E ele disse, quando o pastor Tesso me chama, o meu bigode fica logo arrepiado. Foi. Pastor Tesso, Sandro da Bateria. Ordene aí, dê uma ordem aí pra ele dar. Sandro da Bateria é obediente, rapaz. Sandro da Bateria. Tchau, Lodebar. Tchau, Lodebar. Jesus é bom! Meu Deus! Agora, quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus! Agora, eu vou deixar com o Pastor Júnior pra ele encerrar com vocês, tá bom? Quem cantar mais alto, ganha o CD. Só não sei quando, mas ganha, tá bom? Levanta a mão. Um, dois, quatro! Tchau, Lodebar. 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 Tchau, Lodebar.